Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lenin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Acessoria Emporio Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Reck, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA, Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Boa noite presidente Boa noite aos colegas vereadores A imprensa E a todas as pessoas que se fazem presença na noite de hoje 4 de agosto Início de semana Uma data muito importante Especialmente na área da educação Hoje se dá Se deu, está se dando aí nas escolas que trabalham à noite A retomada, segundo semestre Educação tão importante Fundamental Para que possamos Almejar um futuro melhor E aproveito aqui para deixar uma mensagem de De otimismo Pedindo aos professores que se dediquem com carinho A essa causa do nobre As famílias, os pais Que também tem um papel tão importante quanto os professores Pois aquelas famílias, aqueles pais que conseguem dar Uma mínima atenção que seja aos filhos que estão na escola Com certeza no final do ano Correm a diferença E aos atores especialmente Dizer que Aproveite Talvez esse momento Único na vida Momento de formação Pois depende exclusivamente disso Para que Tenha um futuro Decente Brilhante Vereador querido Eu também quero fazer Por as suas palavras Até comentar anteriormente O vereador Telmo Realmente estamos com um problema muito sério De hoje Na nação pública E pediria aos vereadores Especialmente da base Da administração Que pudessem olhar Nesse foto material O pessoal está nos cobrando E nós estamos Como bem dito anteriormente Pagando um preço bem alto Somos taxados de incompetentes E Realmente é um problema muito sério A questão Da foto de iluminação Também quero Nesse sentido Pedir a mesa aqui Que a minha é um requerimento Pedindo uma versão especial Repara os conselhos Na calçada Próximo à praça Aqui junto ao colégio Rodolfo Que está bastante comprometido Lages Soltas Pessoas caindo Se machucando Temos todas as razões Para dar Realidade da calçada Vereador Pois é Uma parte Sim É que nessa solicitação Não sei se já passou O mês Na qual nós fizemos E eu Eu fiz a solicitação Ao colégio Para que junto ao Estado Né Procedesse com esse Com esse Caminhamento aí Né Muito bem Então estamos Reforçando a ideia Que realmente Tem pessoas ali Tropeçando Caindo E o município Tem esse poder De interferir Então também Junto ao Estado Para que seja agilizado Pois Fica no centro No coração da cidade Junto ao prédio Histórico Né Temos todas as razões Para melhorar Por fim Dizer que Desejar Melhor dizer Feliz dia Dos pais E quero aqui Deixar uma sugestão De presente Aos filhos Que ainda não sabem O que vão Como Presentear Seus pais É Isso é uma coisa Muito de cada um Mas Sugerir Que sejam Gratos Aos pais E também Muito respeito É Temos uma Frase Muito linda Todo mundo conhece Que diz Onde teu pai E tua mãe Que terás Uma vida longa Então Aos pais Que Com tanto carinho Tantas vezes Com tantas dificuldades Que diz Que nós Possamos Deixar A eles Essa Esse respeito Que é o mínimo Que um filho pode fazer Onde teu pai E tua mãe E encontrarás Um grande tesouro Feliz dia dos pais Um grande tesouro Um grande tesouro